Estudantes e professores da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, vão às ruas em protesto. O campus é específico para cursos da área da saúde e a principal reclamação é contra a falta de estrutura de ensino e de trabalho. Mesmo sob chuva, alunos e professores foram às ruas da cidade. Chamaram atenção para os problemas enfrentados para desenvolver as atividades no campus. Há três meses e meio, o silêncio predomina no campus da Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto, implantado em 2011. No último dia 25 de abril, os 1.500 alunos resolveram paralisar as aulas. No mês seguinte, o movimento teve adesão de professores. Os problemas estruturais estão relacionados às aulas práticas, segundo os alunos. A gente tem a nossa clínica, só que a gente só tem a clínica na teoria, porque precisa de uma reforma estrutural completa e de uma adaptação da rede elétrica, porque a rede elétrica da cidade não comporta os equipamentos que a gente tem. Estamos sem laboratório, está sendo construído agora. E os de bioquímica, de microbiologia, a gente está dividindo com farmácia, só que está tendo problemas com falta de produtos químicos para fazer as práticas. Na semana passada, alunos de medicina e de enfermagem resolveram voltar. Os demais cursos são os mais afetados. Alguns já teriam as primeiras turmas formadas neste ano, o que não deverá ser mais possível. Atrasou tudo. A formatura, tudo. O prédio do campus é provisório. Um outro está em construção na cidade. O diretor do campus afirma que há uma conversa com a comunidade acadêmica, e providências estão sendo tomadas. Estamos sentando com todos os chefes de apartamentos também, como nos sentamos com as comissões de paralisação de alunos e professores, para resolver os problemas que a gente tem aqui no campus. O campus de saúde em Lagarto tem uma metodologia moderna. As salas são neste formato aqui. Os alunos têm aulas em grupos reduzidos. Por isso, uma outra reivindicação é o maior número de professores. A conta não pode ser feita como é feita no método tradicional. Como a gente trabalha com turmas de 8 a 12 alunos, nós precisamos, sim, de mais professores aqui. Para o MEC, o MEC não se preocupa qual o tipo de metodologia é utilizada em um campus, em uma escola ou em outra. O que a gente tem que mostrar para o MEC é que nossa metodologia é mais apropriada e que, por isso, a gente poderia ter uma bonificação mais professores. Mas, para isso, nós precisamos formar os alunos e mostrar a diferença no padrão de formação que a gente tem aqui em Lagarto. MEC. MEC. MEC.